Me gozei sem sofrer, açaí do peixe fogo E me desmeixando as pombas Ai, me desmeixando Então não venha criticar Me diz aí Me diz aí Me gozei sem sofrer, açaí do peixe fogo E me desmeixando Você beberia Você beberia Você beberia Me desmeixando Me diz aí Se você vencer alguém beijando Toda a sua vida Você beberia Ou não beberia Você beberia Não venha criticar Eu gostei Eu gostei De que eu gostei Já gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Mas é a leste e sérgio Então alguém é confusão Mas eu sou da Caipirinha Que me diz lá Eu sou da Caipirinha Eu sou da Caipirinha Eu sou da Caipirinha Não é Caipirinha Não é Caipirinha Me diz aí Se você disse alguém beijar no amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Me diz aí Se você disse alguém beijar no amor da sua vida Você beberia ou não beberia? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá!